Olá pessoal, voltando então com o nosso curso Pygame, criando um jogo, vamos criar aqui agora a função de animação, então eu vou colocar aqui def, vou colocar animation mesmo, vou aqui passar o self.counter, vou começar aqui self.counter, vamos inicializar ele aqui com mais igual o valor de 1 e vou dizer aqui que if self.counter for igual a 2, só lembrando que está sendo basicamente repetitivo, que a gente está criando aqui os nossos arquivos, aqui dois pontos, então vai acontecer o que? if self.counter, vamos passar aqui, vai ser igual a sprite.enemy.helicopter.list, vou passar 0 aqui e vamos dizer aqui que o nosso self.next0 vai receber o valor de falso e o self.next1 vai receber o valor de true, isso aí, perfeito. Agora, else if self.counter, vamos passar aqui também, vai acontecer o que? o self.counter, vai receber o self.counter, vai receber o sprite.enemy.helicopter.list, vamos passar aqui o 1 para ele, que é mais aqui, então o nosso self.next1 vai receber o valor de false, e o self.next0 vai receber o valor de true, isso aí, bacana, vou dizer aqui abaixo que self.counter vai começar com o valor 0, vamos criar a função aí, né, do shoot, que é atirar, então é, vou vir aqui logo abaixo e vou criar aqui, def, podemos colocar shoot mesmo, tá, é, que aqui que a gente vai resolver aqui, então vou dizer aqui que self é ponto, shoot, podemos é, colocar aqui, underscore, eu vou, ah, já tá aqui o counter, tô boiando aqui, é muita coisa que a gente já tá fazendo, então vai ser mais igual a 1, então eu tô dizendo ali que vai começar self.counter vai começar mais igual a 1, então vamos passar aqui as condições, então vamos entrar aqui direto, ó, if self.counter, podemos colocar o counter for maior que, vamos pôr aí 30, eu creio que vai ficar bom, então, if not o que self.x, é, vou colocar aqui maior que, vamos pôr aqui 600 igual o outro, and not o que o self.x for menor que 400, 2 pontos, vou dar um espaço, isso aí, então o que que vai acontecer, vamos pôr aqui o nosso self.bullet, é, vamos passar aqui o ponto append, e aqui vamos passar a lista nossa que é, tá aí armazenando o self.x, né, e vírgula self, o ponto y, tá, então tá perfeito aí, o que mais que a gente vai fazer aqui, então eu vou dizer aqui que meu self.shoot, é, counter vai inicializar com valor zero, tá, e agora, pra terminar, vamos aqui, já falei sobre isso aqui, de linhas em branco, tá, pessoal, então agora vamos criar aí a nossa função, é, pra inicializar aí o init, então, def, vou colocar init mesmo, que vamos passar aqui, nós temos que passar o nosso self, ponto, o que, movement, temos que também, é, inicializar o nosso self, ponto, animation, não tem isso aqui, é, que mais que a gente tem que passar aqui, o nosso self, o que, ponto, shoot, isso, isso aí, então, tá perfeito aí, só isso mesmo, é só isso mesmo, e eu vou terminar esse vídeo aqui, pra gente criar o nosso arquivo bolt, que aí já vai terminar o nosso game, e a gente já vai entrar aí, é, na correção de erros, e pôr o nosso game, pra funcionar, tá bem, então eu volto com outro vídeo, um abraço, tchau, tchau.